Salve Brasil 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 Os teus pais amem e aceitem tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi deu pra mim, eu vou meter o louvor Não importa o que diga, eu não vou mais voltar Adeus com a sua vida, eu vou poder ficar Agora eu tô sobeiro, eu vou gritar pra todos E vem cavar essa noite E vem cavar essa noite E vem cavar essa noite Tem, tem, tem Olha que vem cavar essa noite Essa eu queria oferecer com os amigos meus aí Vou falar o nome não Sai da festa, que é um arco Aí fala assim na tantinha aí Tem, tem, cavar essa noite E vem cavar essa noite Vem cavar essa noite E vem cavar essa noite E vem cavar essa noite Não vai Eu vou...